Alô, meus amigos da Comitiva! Sargento Junque, diretamente aqui do Reino do Garcia, hoje pra falar de mais uma situação peculiar desse 2020. Algo muito complicado. A falta de festa de encerramento nesse dezembro. Meus amigos, nessa altura do campeonato, eu já teria ido mais ou menos a umas 50 festas de encerramento. Grupo de WhatsApp, bar, cancha de bocha, bodega, loja, variados tipos de empresa. Ano passado, pra vocês terem uma ideia, eu fui no encerramento da Via Crede. De tanto dinheiro que eu peguei emprestado com eles, cara. Porra, teve um ano aí, trabalhava numa empresa, eu ia pedir a conta em fevereiro. Eu esperei até janeiro do outro ano, só pra não perder a festa de encerramento. Pra ver aquele cara certinho do escritório, abrindo cerveja no dente, patrão pulando na piscina só de zorba. Aquela coisa linda que a gente esquece nas férias, né? Então, o cara falou assim pra mim, ô, vamos fazer uma festa de encerramento online. Cada um na sua casa, assando a sua carne, tomando sua cerveja. Eu digo, ô, cara, vai-te embora, cara. Some daqui, não me fala mais um negócio desse. Um absurdo, cara. E eu, uma vez, eu abri uma empresa em novembro, só pra poder fazer o encerramento em dezembro. Tá louco, cara. Eu tenho saudade até daquele cara que leva cerveja mais barata e toma a mais cara. Quando voltar às festas de encerramento aí, eu vou levar uma caixa da mais cara só pra esse cara aí. Fica tudo certo, tá? Do amigo secreto, eu também tô com saudade. Até disso, cara, de gastar um monte e receber um presente fuleiro. Ano que vem, eu vou baixar um decreto no Reino do Garcia. A partir da vacina, nós vamos ter um réveillon. Nós vamos ter dois anos novos em 2021. Só pra poder fazer festa de encerramento. Fechou? Um abraço da comitiva! Ah, cara, fazer encerramento online, cara. Meu Deus do céu! Alô!